E é hora de um novo episódio da série de reportagens especiais gravada na APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a APTA, que é o berço do BOE 777. Bom, gente, hoje vamos falar sobre confinamento de recria, uma técnica que tem crescido bastante em algumas regiões do Brasil por potencializar o ganho de peso no pós-desmame e fazer com que o animal chegue chegando no período das águas, né? É comum encontrarmos no Brasil bezerros nos meses de outubro e novembro, justamente na época de confinamento, com os mesmos 180 quilos de peso que eles tinham lá atrás quando foram desmamados. Isso é perda de tempo, é perda de oportunidade para girar o BOE mais rápido, não é mesmo? Mas atenção, detalhe pequeno, mas muito importante, é preciso ajustar a relação proteína e energia da dieta para que os animais atinjam o desempenho desejado. O objetivo é desenvolver a musculatura desses animais e não a gordura. As informações a gente confere agora com o repórter Marco Ribeiro, que entrevistou o pesquisador Flávio Dutra. Pode rodar! Confinamento de recria. Que conceito é esse? É uma prática que a gente tem visto crescer no Brasil, com vários nomes diferentes, mas o importante é que é uma prática que tem chamado a atenção e, obviamente, é objeto de estudo de vocês aqui, Flávio. O que exatamente é essa técnica? Como é que ela tem imprimido diferenciais aí no sistema de produção? Bem, Marco, hoje a gente sabe que o bezerro, a reposição, está extremamente valorizada. Sim. Nós já tivemos ágeos aí que chegaram a passar de 50%. Hoje está um pouco menos, obviamente, mas isso é mercado que define isso. Então, eu vou comprar um bezerro. Normalmente, as nossas desmamas aí estão acontecendo maio, junho, julho, algo em torno desses meses aí. Eu trago o bezerro para a minha fazenda e eu não tenho pasto de qualidade para eles. E a gente sabe que esse animal precisa, após o desmame, continuar ganhando peso. Evitar o estresse. Evitar o estresse. Então, assim, muitas vezes eu posso lançar a mão dessa ferramenta. Ou seja, numa condição de pasto que eu tenho ruim, né? Nós falamos que num sistema pasto nosso convencional, normalmente, na maioria das regiões, a gente tem aí algo em torno de cinco meses de seca, né? Algumas regiões um pouco mais, às vezes outras regiões. Nós falamos, ah, lá no Pará, não tem. Tem também, tanto é que tem muito confinamento de recria sendo utilizado lá. Ponto importante que a gente tem ao fazer essa técnica, né? A gente tem que entender o seguinte, enquanto no confinamento, lá da terminação, eu uso bastante ração, nesse modelo de produção, eu uso bastante volumoso. Então, o que acontece? Uma fazenda pode chegar no período das águas, ele tem uma área que ele pode adubar, ele pode produzir uma cilar de capim, por exemplo. Então, ele guarda aquela cilar de capim, pensando em utilizá-la lá na frente. Importante, uma ferramenta importante que ele tem que tomar cuidado. Quando esse animal sai desse confinamento de recria, ele vai voltar para o pasto, tá? Então, assim, o planejamento de recria, desse confinamento de recria, ele precisa entender a condição que esse animal vai voltar lá para o pasto, tá? Então, só para a gente poder balizar. Normalmente, os pastos de pecuária, no período das águas, novembro, dezembro, animais ganham aí até 700 gramas por dia num só mineral, tá? É um pasto, vamos dizer assim, que ele poderia ser mais eficiente, né? Com bons manejos, você consegue 800 gramas, 900 gramas, um quilo. É possível conseguir isso. Então, você tem que definir qual é o manejo que você vai implementar lá nas águas, tá? Nós fizemos um trabalho aqui, usando essa ferramenta, e os nossos animais ganharam 750 gramas por dia no confinamento de recria. E aí, quando nós voltamos esses animais lá para o pasto, nós montamos duas estratégias, tá? Uma estratégia fornecendo só sal mineral, que é o que muitos pecuaristas fazem, e uma outra estratégia dando um proteico energético 0,3% do peso vivo. É impressionante a diferença. Por quê? Aquele animal que está ganhando lá no confinamento de recria 750 gramas, quando eu joguei ele lá no pasto, dando só sal mineral, eles ganharam menos de 600 gramas. Declinou. Declinou. Por quê? Porque eu aumentei a exigência desse animal. Ele é um animal diferente. Então, hoje, o que a gente recomenda? Baseado na condição de pasto que você vai colocar lá nas águas, você determina a taxa de ganho do confinamento de recria. Como estratégia, nós recomendamos para essa situação, ganhar em torno de, no máximo, 650 gramas. Pode ganhar mais? Pode. Mas você fica mais dependente de fornecer suplemento depois, lá no período das águas. O que esse animal come nesse confinamento de recria? Você falou que tem muito volumoso. O que mais? Volumoso, mais ração. É. Então, a gente formula uma dieta, aí vai depender do volumoso. Eu posso estar trabalhando. Ah, você pode trabalhar com cilar de milho? Pode. Mas o cilar de milho, boa, tem mais energia. Extremamente importante o ajuste, o balanço de proteína. Porque se tiver com proteína baixo, eu achato ele. Esse animal vai achatar. Eu faço uma bolinha. Mas, normalmente, essas dietas com silagem de capim, a gente trabalha em torno de 80% de volumoso e 20% de concentrado. Logicamente, mais minerais, etc. Respeitando um balanço disso. E tem um adicional a mais, que é extremamente importante. Quando eu volto com esses animais para o pasto, esses animais não passam para aquela transição do início do período das águas. Ele já vai direto. Ele já vai direto no capim, pronto. Então, aquele estresse das diarreias que acontecem aí, você acaba, às vezes, sofrendo muito. O animal chega a perder peso naquelas condições. E o mais importante, a qualidade do seu pasto. Porque naquele início do período de águas, dependendo da situação que você tem, às vezes você não tem muita reserva, muita área para disponibilizar para esses animais, os animais começam a consumir aquela folha verde, que é o que faz fotossíntese. E o que acontece com a raiz da planta? Se eu tenho menor alha foliar, a planta começa a comer a sua reserva, ou seja, ele começa a comer a raiz. Essa raiz vem aflorando para o solo. E na maioria das regiões, a gente tem problemas de veranicos nas águas. Déficit hídrico. Déficit hídrico. Isso é um problema, principalmente para fazendas mais intensivas. Então, esse confinamento de recria veio para equilibrar isso. E cada vez mais, com as necessidades que nós temos de intensificação e por aí vai, é uma técnica que eu sugeriria a você, pecuarista, a repensar e ver se ela não encaixa no seu sistema de produção. Eu garanto para você que na sua região tem alguém fazendo. Pega seu carro e vai lá visitar. E encosta lá na cerca. E encosta lá na cerca e vai colher esses benefícios. Flávio, ela pode reduzir o ciclo? Ela pode reduzir o ciclo por quê? Porque eu estou fazendo o meu animal ganhar peso. Enquanto no período da seca eu corro o risco desse animal não ganhar nada, nesse confinamento de recria eu estou fazendo o animal, por exemplo, ganhar 600, 650 gramas. Você imagina o quanto que eu coloco nisso em 80, 90, 100, 120 dias. Sendo que lá na seca, infelizmente no Brasil eu pego um bezerro desmamado, a hora que eu chego lá em outubro, novembro, ele está com o mesmo peso ou abaixo. Isso é uma realidade das fazendas brasileiras. Tanto é que hoje existe no Brasil, nos indicadores econômicos, o animal de ano pesando 180 quilos. Nas bases econômicas aí não dá para a gente, no cenário atual. E mais ainda, esse animal que ele ficou prejudicado nessa fase por falta de nutrientes, é um animal que vai performar menos para frente. Nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo.